Bem, colegas, como já falei anteriormente, tantos conflitos, diversas polêmicas, inclusive listadas na lista do nosso colega vereadora de Ló, tomam espaço da ausência de diálogo, da transparência, da negociação, que é própria e dever do poder público. E isso estamos todos assistindo diversos processos judiciais. Entendo que é importante que nós saibamos como está esta conta, quanto está esta conta. É um direito de todos os cidadãos caxienses saberem e é um dever nós acompanharmos. Isto é o que é tangível, poder saber em quanto está a conta dos processos judiciais. O intangível, talvez, não consigamos mensurar, do quanto isso, de toda essa desconstrução, vem causando a nossa cidade. Então, a ideia é nós podermos mensurar, identificar o que é tangível. Era isso, senhor presidente. Presidente.